É na tradicional farmácia Santo Antônio que Dona Dadá trabalhou a maior parte de sua vida. Hoje, aos 87 anos de idade, ela ainda faz questão de ir todos os dias ao trabalho. Agora tem vida à tarde. Antigamente eu vinha de manhã e à tarde. Dona Dadá formou-se no ano de 1947 na então Escola Federal de Farmácia e Odontologia de Alfenas, que hoje é a Universidade Federal de Alfenas, a Unifal. Eu morava em Guaxupé e estudava lá. O tempo é Guaxupé, são as férias. Dona Dadá conta que quando se formou, antes de vir para Guaxupé, trabalhou um período em Nova Resende. Eu ia lá, ficava na casa do farmacêutico, na casa dele. Ficava sempre dois, três dias lá e voltava. Era uma farmácia muito movimentada. Aí eu ajudava no balcão, atendia os freguês no balcão. Lavoisier foi funcionário de Dona Dadá por 40 anos. Trabalhou na mesma farmácia de 1970 a 2010. A Dona Dadá sempre foi uma patroa, mas uma patroa sempre respeitando os funcionários. E ela não tinha isso de ser só a farmacêutica. Ela pegava junto com a gente, nas horas boas estava junto, nas horas ruins estava junto. Sempre aconselhando a gente, dando aquelas duras de patroa, mas sempre levando numa boa. Passava 10, 15 minutos, a gente estava tudo. Era como uma família. Dona Dadá sempre gostou de trabalhar como farmacêutica. Já são 64 anos de atividade. Portanto, a dedicação à profissão, ela foi condecorada com a comenda especial da Ordem Farmacêutica. O título eleva a Dona Dadá à condição de patrono da farmácia em Minas Gerais. Acho que é muito justa a homenagem, porque não é fácil uma pessoa, na idade dela, com 87 anos de idade, ter garra para suportar, assim, vir todo dia aqui na farmácia, para estar junto do pessoal aqui, da gente aqui, para procurar levar o serviço dela em dia, sempre em ordem. A fiscalização vem aqui, graças a Deus, sempre está tudo em ordem, os livros tudo em dia, tudo certinho. E a gente fica muito contente dela receber essa homenagem, que é merecido. Com tamanha experiência e amor pela profissão, Dona Dadá diz aos iniciantes o que é preciso para ser um bom farmacêutico. Precisa atender bem o balcão e fazer. Se a farmácia tiver que fazer os medicamentos, tem que fazer, né? Aconselho é continuar, né? Fazer o curso de farmácia. E vale a pena? Vale a pena.